No Big Hair Mama, cabelos são descoloridos com argila e água oxigenada, nenhum dano químico. Para os clientes, a mistura resolve o conflito beleza versus ecologia. Quando me mudei para Malmo e achei o Eco Salão, fiquei emocionada. Sabia que poderia manter minha vaidade e ficar em paz em termos de saúde e meio ambiente. Os produtos orgânicos significam menos danos físicos. Minhas mãos pareciam lixo antes, a pele do meu rosto era escamosa. Mas logo que fiquei longe dos produtos químicos, tudo desapareceu. Após o penteado, é hora do café no barista, orgânico, é claro. A diferença aqui é que o local faz parte de uma franquia. Perguntam por que somos uma cadeia se a ideia é brigar contra as grandes corporações. Respondemos apenas, a mudança virá quando os grandes investirem na área. Então, por que não estarmos no início disso? Entrei aqui sem uma razão especial, só queria um café. Comprei um com leite e gostei. Desde então, é a única cafeteria que eu vou. O consumo orgânico domina hoje comunidades como a de Malmo. Uma geração atrás, o local era uma cidade industrial em decadência. Mas tudo mudou e agora a região é líder no segmento natural e uma espécie de laboratório. Nada chega aqui de avião ou não pertence à estação. O prato do dia é peixe com purê de batata. É barato, mas saudável e muito legal, já que usa produtos da região e ajuda os fazendeiros locais. Assim, plantam vegetais que estavam desaparecendo. Bjorn distribui tudo o que sobra no restaurante. A ideia é simples, comida orgânica só serve com sabor.